Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Conselho Monetário Nacional ampliou temporariamente para um milhão e meio de reais o limite máximo do valor de imóveis novos que podem ser financiados pelo sistema financeiro de habitação. A repórter Luana Karen é quem explica para a gente. Boa noite, Luana. Por quanto tempo vai durar essa medida? Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Essa medida vale para contratos firmados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro de 2017. O novo valor vale para imóveis localizados em qualquer região do país. Mas atenção, só vale para imóveis residenciais novos. A medida permite que os mutuários tenham acesso às taxas de juros do sistema financeiro de habitação, que geralmente são mais baratas, são mais em conta do que as taxas de juros de outras operações imobiliárias. O mutuário também vai poder usar os recursos do FGTS para pagar parcelas do financiamento ou até mesmo para amortizar o contrato. Roberto? Muito bom isso, Luana. Obrigado pelas informações. E olha, garantir uma educação moderna e a permanência dos jovens nas escolas, essa é a expectativa do governo com a reforma do ensino médio que começa a ser implantada no próximo ano. A lei com as mudanças foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. Mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão hoje fora da escola. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, outros 1 milhão e 700 mil jovens não estudam e nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. Para mudar esse cenário, os últimos três anos na escola foram reformulados. Entre as mudanças estão a carga horária, que passa de 800 para 1.400 horas. A ampliação será gradual, mas em cinco anos já deve oferecer mil horas aula a ano. A Base Nacional Comum Curricular, obrigatória a todas as escolas, deve ocupar até 60% da carga horária. O jovem poderá optar pela formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular. Além da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao longo dos três anos. Além disso, a língua inglesa passa a ser exigida a partir do sexto ano do ensino fundamental. As redes vão poder ainda oferecer no ensino médio outras línguas, com prioridade para o espanhol. Essa lei é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante. Para que a gente possa reduzir as taxas de evasão, para que a gente possa reduzir ou eliminar as taxas de reprovação. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem às mudanças no ensino médio. Antes, é preciso definir a Base Nacional Comum Curricular, que define o conteúdo de aprendizado nas quatro áreas do conhecimento. Matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas. A expectativa do governo é que seja aprovada até o final deste ano. Durante a cerimônia de sanção do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que essas mudanças são discutidas há mais de 20 anos e que não podia mais esperar. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais um, dois, três, cinco anos, algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. E as mudanças se deram a partir desse debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas. Para Luciene Laurentino, nascida no Nordeste, investir em educação transformou sua realidade. O sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permita-me chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais, de experimentar esse novo modelo de escola, Digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriunda de zona rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. O presidente Michel Temer recebeu alguns estudantes antes da cerimônia. Já em seu discurso, ele destacou que a ousadia é uma marca do governo e que busca com responsabilidade fazer as mudanças necessárias. Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma e um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Educação é fundamental para o país e, se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação. E para garantir o número de professores necessários para o ensino integral, o governo vai continuar investindo na formação desses profissionais. Foi publicado agora há pouco o decreto presidencial que autoriza o uso das Forças Armadas no Espírito Santo até o dia 23 de fevereiro. O Estado enfrenta uma paralisação da Polícia Militar. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas 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 as novidades pelas